Os manuscritos podem dividir-se em quatro grandes áreas. Há um conjunto de cartas de documentos fundacionais, que são do século XVI, e aí temos realmente documentos de grande valor simbólico. Cartas de Santo Inácio de Loyola, de São Francisco Xavier, de João de Polanco, que foi o secretário de Santo Inácio e também um dos fundadores da Companhia de Jesus. Cartas dirigidas ao mestre Simão Rodrigues, ao provincial, ao reitor do Colégio de Coimbra. Depois encontramos um manuscrito do padre António Vieira, de uma obra de padre António Vieira, que é realmente uma coisa muito rara, muito singular, que vai despertar certamente muito interesse. E um códice com teses de filosofia do século XVII, ligadas ao padre Francisco Sobágio Lusitano, que é também um nome célebre na Universidade de Coimbra. E o último conjunto são textos do século XVIII, esses que faziam parte do espólio pessoal do jesuíta a quem devemos o acervo, desse António de Vasconcelos. E têm realmente memórias dele, cartas, correspondência ativa e passiva, e memórias sobre o período da expulsão, sobre o cativeiro, sobre o cerco. Foi um conjunto de peças que ele conseguiu, certamente, salvar da biblioteca, que também estava fechada, e conseguiu esconder ali, rompendo a vigilância severa dos guardas que os mantinham presos.